Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora realizar a oração do Salmo 50, que é a oração forte e poderosa para destruir com fogo toda obra do mal. A Bíblia diz que Deus é um fogo que destrói, ele é um fogo que consome. Então, esse Salmo 50 é justamente para isso, para destruir toda obra do mal que está fazendo você sofrer. Existem pessoas que, à noite, vão para lugares distantes, vão para cemitérios, encruzilhadas e fazem obras malignas para acabar com a vida dos outros. De repente, tudo começa a dar errado e a pessoa não sabe porquê. Mas Deus nos deixou o Salmo 50, o Salmo da oração forte, o Salmo para que o fogo de Deus seja derramado. E nós vamos orar para que isso aconteça agora nessa oração. Você pode até já ir escrevendo aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração. Qual é o seu problema? O que está acontecendo? E nós vamos orar em seu favor. E se você não é um inscrito, aproveite, se inscreva aqui no canal, para que você não perca nenhuma oração que realizamos aqui diariamente. Açone também o sininho, todas as notificações, para que você seja avisado, avisada quando nós estivermos aqui orando. E querendo mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e compartilhe essa oração. Eu vou pedir para você, que vai agora ouvir a oração, para você ficar até o final, porque no final eu vou passar o propósito para você fazer. Para você fazer na sua casa, um propósito com essa oração do Salmo 50. principalmente, você que está sendo vítima das obras do mal. Vamos orar. Fica comigo até o fim. Fala o Todo-Poderoso, o Senhor Deus. E chama a terra desde o oriente até o ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador. E ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima. E a terra para julgar o seu povo. Ele diz, Congreguem os meus santos. Os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça. Porque é o próprio Deus que julga. Escute meu povo e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios. Nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa. Nem bodes dos seus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque. E o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes. E são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, Não teria necessidade de dizê-lo a você. Pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso, como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Jesus, ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. E cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da sua angústia. Eu o livrarei. E você me glorificará. Mas ao ímpio, Deus diz. De que lhe serve repetir os meus preceitos. E ter nos lábios a minha aliança. Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras. Se vê um ladrão, você se torna amigo dele. E aos adúlteros, você se associa. Abre a boca para o mal. E a sua língua trama enganos. Senta-se para falar mal contra o seu irmão. E difama o filho da sua mãe. Você tem feito essas coisas. E eu me calei. Você pensava que eu era igual a você. Mas agora, eu o repreenderei. E porei tudo à sua vista. Considerem. Pois nisto, vocês que se esquecem de Deus. Para que eu não os despedace. Sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça. Esse me glorificará. E ao que preparo o seu caminho. Farei com que veja a salvação de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado. É no nome do Senhor e Salvador Jesus. Que nós agora entramos na tua santa e poderosa presença. Para realizar a oração do Salmo 50. A oração forte, poderosa. A oração de poder para destruir com fogo. Toda a obra do mal. E aqui neste Salmo. Aqui diz que na frente do Senhor. Vai um fogo destruidor. Um fogo que destrói o mal. Um fogo que acaba com a maldição. Um fogo que faz o mal desaparecer. Então começa a derramar o fogo agora na vida dessa pessoa. O fogo espiritual. No alto da cabeça até a planta dos pés. E toda a força do mal. Seja destruída agora. Toda a obra maligna. De inveja. De bruxaria. De feitiçaria. Seja desfeita agora em nome de Jesus. Meu Deus, começa a queimar essa maldição. Começa a queimar essa praga. Começa a queimar essa inveja. Começa a queimar essa obra de feitiçaria. Que foi feita para separar essa pessoa. Para destruir a família. Para destruir os filhos. Para colocar essa pessoa doente. Para colocar essa pessoa com a vida amarrada. Para ela perder tudo o que ela tem. Mas agora o fogo do Senhor. O fogo destruidor. O fogo devorador do Senhor. Que vem na frente. Vai queimando o mal. Vai queimando a maldição. Esse fogo vai passando pela casa. Esse fogo vai passando no trabalho. Esse fogo vai passando na vizinhança. Esse fogo vai passando na rua. E toda a força do mal é destruída. Essa fraqueza sai. Essa angústia sai. Esse desânimo sai. Essa tristeza sai. Esse mal sai. Em nome de Jesus. Meu Deus. Visita cada pessoa. Que ouve a oração do Salmo 50. E abençoa com o teu poder. Visita cada um. Que deixou. Que está deixando. O seu pedido de oração. Aqui nos comentários do canal. E abençoa. Essa pessoa que vai fazer. A partir de hoje. Esse propósito. Em o nome do Pai. Em o nome do Filho. Em o nome do Espírito Santo. Amém. E diga. Graças a Deus. Agora respira fundo. E diga. Graças a Deus. Graças a Deus. A oração do Salmo 50 está feita. A oração para que Deus. Derrame fogo. E destrua toda a obra do mal. Então se você sente. Que você é vítima de alguma obra de bruxaria. De inveja. De feitiçaria. A primeira coisa que eu quero dizer para você. Que obra de macumba. De inveja. De bruxaria. De feitiçaria. Ela não é desfeita com o dinheiro. Sabe o que eu quero dizer? Porque às vezes a pessoa. Ela é vítima de algum mal. Aí vem alguém e fala assim. Olha. Eu vou orar por você. Então você me dá uma oferta. Você me manda um dinheiro. Você me envia uma ajuda. E não sei o que. É tudo conversa fiada. As coisas de Deus. Preste atenção. As coisas de Deus. São de graça. Inclusive se você lê o Salmo 50. Você vê que Deus não está exigindo nada aqui. Ele diz que a gente faça sacrifício. De ações de graça. Quer dizer. Coisas para ajudar os outros. Então quando alguém pedir para você. Dinheiro. Pedir oferta. Para desfazer macumba. Para fazer oração para você. Pode sair fora. Que essa pessoa. Ela é enganadora. Ela não é de Deus. Ela está querendo enganar os outros. Ela está querendo ter lucro. Com as outras pessoas. Não. As coisas de Deus. Elas são de graça. É o que nós fazemos aqui no nosso canal. Eu faço de graça. Eu oro por todo mundo. Eu atendo todo mundo. E não peço nada. Então o que você deve fazer? A única coisa que você tem que fazer. É lutar contra o mal. Isso você tem que fazer. O que você deve fazer? Você sente que tem algum mal amarrando a sua vida? Você sente que alguém fez alguma coisa para destruir você? Faça um propósito de oração com esse Salmo 50. É o Salmo 50. Não é? Faz o propósito de ouvir ele cinco dias. Isso. Cinco dias. Está certo? Cinco dias você ouve essa oração do Salmo. E se você quer ajudar. Ah, mas eu gostaria de ajudar. Compartilhe essa oração. Aí sim. Jesus disse assim. De graça recebestes. De graça dai. É. De graça eu recebo. De graça eu compartilho. Aproveite. Se você quer ajudar. Quer agradar a Deus. Quer fazer alguma coisa. Compartilhe esse Salmo com todo mundo que você conhece. E faça um propósito. Cinco dias. Hoje o primeiro dia. Amanhã o segundo. E por aí adiante. Com muita fé. Porque não existe obra de bruxaria. Que resista ao fogo que vem de Deus. Deus abençoe você. Em breve. Eu vou estar de volta aqui. Com mais um Salmo de poder. Se você não está inscrito no canal. Clica no botão agora. Se inscreva. Para não perder as orações. Deus abençoe. Um salmo de poder. Música. Legenda Adriana Zanotto